A reunião contou com a presença de 10 dos 17 deputados federais por Goiás. O encontro com a bancada foi o primeiro da gestão do prefeito Rogério Cruz. Foi uma reunião extremamente produtiva, onde todos tiveram a oportunidade de manifestarem também o seu interesse e disposição de colaborar com a atual administração. Além disso, pudemos abordar vários projetos que são prioritários dessa gestão. É a primeira vez que o executivo da capital convoca todos nós, deputados federais, faz esse convite tão gentil para que a gente estivesse conversando com ele. Nós todos sabemos os problemas que os municípios todos enfrentam e Goiânia também tem seus problemas. E nós aceitamos de pronto o convite porque vemos que é importante esse entrosamento. Quanto mais nós estivermos trabalhando de maneira coletiva, ouvindo os parlamentares, discutindo os projetos e vendo inclusive o que tem de disponibilidade de recursos no orçamento federal, tanto melhor para a gente poder desenvolver esse trabalho. Um dos temas discutidos na reunião foi a finalização do projeto do Anel Viário, para tirar esse trânsito pesado aqui do trecho urbano de Goiânia. O assunto vai ser discutido em Brasília já nos próximos dias. O ministro Tarciso, me parece que tem uma posição de incluir não só esse desvio, mas o anel completo que tem sido reivindicado, sobretudo pela classe empresarial, para que nós possamos talvez ter incluído na concessão que será feita da BR-060, o compromisso de efetivamente resgatar aquilo que tem sido prometido pelo governo federal há muitos anos, que é de termos um anel viário na nossa capital. Outras obras importantes para Goiânia também foram discutidas. Eu trouxe aqui também para o prefeito colocar como prioridade a revitalização do Rio Meia Ponte. Em todas as grandes capitais do mundo, nós temos um eixo de rio para poder modernizar a cidade e recuperar. Nós não podemos esperar que o Rio Meia Ponte fique igual ao Rio Tietê para começar um trabalho de revitalização. Então nós podemos fazer esse trabalho, eu acho que a bancada tem que ter um papel importante, nós temos que recuperar e trazer ele como uma área de turismo para Goiânia. Então nós temos que recuperar e trazer ele como uma área de turismo para Goiânia.